Que fica ali em Minas Gerais, perto de Betim, tá pegando fogo há três dias. Olha só essa imagem, Alvarez. Dezenas de bombeiros e brigadistas voluntários trabalham pra tentar controlar o fogo. As chamas já destruíram mais de 33 mil hectares da vegetação local e agora ameaça casas da região. O prefeito da cidade de Santana do Riacho, região da Serra do Cipó, chegou a afirmar que o fogo é criminoso. Bom, o Melhor da Noite conversou com a fotógrafa Isis Medeiro, que viveu momentos de terror no fim de semana, quando foi visitar uma cachoeira com o namorado e quase foi atingida pelas chamas no Parque Nacional da Serra do Cipó. Essas chamas que a gente viu aí. Vamos ver o que ela tem a dizer. Senti muito medo da morte, do sentimento de insegurança, de não saber o que fazer numa situação como essa. A gente saiu de Belo Horizonte, eu e meu companheiro, pra podermos descansar na Serra do Cipó. E a gente estava em busca de uma cachoeira tranquila, um amigo nos indicou, um local. A gente foi entrando na trilha pra poder encontrar a cachoeira. A gente olhou ao redor e não vimos nenhum sinal de incêndio na região, que era uma coisa que nos preocupava por uma questão desse período de seca. Eu acredito que a gente tenha passado umas duas, três horas na cachoeira, até que a gente olhou pra cima e viu uma fumaça cobrindo o céu. E de repente ficou tudo dourado, assim. E aí eu fiquei preocupada em voltar de chinelo. E eu tive essa intuição de amarrar o tênis e voltar de tênis mesmo pela trilha. Isso foi crucial, porque quando a gente começou a pegar a trilha de volta, a gente foi vendo vários focos de fogo em toda a região. Então a gente correu muito pra poder chegar até onde nós paramos o carro. Foi um pânico muito grande, foi um desespero e foi algo que a gente não teve muito tempo de pensar. A gente teve que ser muito rápidos, assim, pra retornar pro carro. E aí quando a gente avistou o carro de longe, faltava muito pouco pro fogo atingir as rodas do carro. E entramos no carro e tentamos voltar pra vila. Então eu acredito que o que aconteceu foi que o vento espalhou muito rápido os focos de fogo. Então a gente passou no meio de labaredas, passou no meio de muita fumaça. A gente ficou asfixiado um tempo tentando voltar a respiração ali enquanto a gente passava no meio desse foco. Até conseguir chegar numa área um pouco mais aberta, com menos fumaça. E aí a gente avistou esse percurso, os brigadistas, numa área mais abaixo, apagando um foco de incêndio. Foi uma questão de três, quatro horas de duração. Eu não precisei ir pro hospital. O peito doeu muito, né? O meu companheiro tem problema respiratório. O mais assustador é que a gente tava numa área sem sinal de telefone. A gente não teria como pedir socorro. Nós não teríamos como avisar pras pessoas o que tava acontecendo. Acho que agora, processando, a única alternativa que a gente teria era voltar pra cachoeira e ficar próximo da água. Eu acompanho uma brigada que chama Brigada Cipó e eles apontam que sim, foi criminoso. Foram dez pontos de fogo naquela região. É muito assustador pra mim ser uma fotógrafa ambientalista, ativista, quase ter me tornado uma vítima fatal de um crime ambiental. Isso pra mim é algo muito simbólico, muito marcante. Tenho certeza que eu vou carregar isso pro resto da minha vida. E que só reforçou ainda mais o meu compromisso de lutar contra crimes ambientais e contra esse sistema que tem nos matado.